Atos dos Apóstolos Capítulo 2 As Primeiras Conversões Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo, saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e, por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e, nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos e, cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém.